Seja bem-vindo ao canal Madeira Legal e hoje dá uma olhada onde eu estou aqui antes, se inscreve no canal, compartilha e dá um joinha. Estou aqui na casa da indústria, aqui no estado do Mato Grosso e aqui as novidades, eletroposto, anel, energia, voo, Fiemet, César, Senai e IEL. Estou aqui, os carros encostam aqui, colocam a tomada, energia elétrica, abastecem e vão embora. Aqui é a entrada da Federação das Indústrias e aqui da Federação das Indústrias do estado do Mato Grosso. E hoje eu vou mostrar aqui em especial o centro sindical, onde por vários anos esteve instalado o CIPEM, que hoje está no novo endereço momentaneamente, mas está aqui ó, centro sindical, Fiemet, os parceiros, vários parceiros e o CIPEM. Está aqui o CIPEM, vou entrar aqui dentro no centro sindical e aqui já mostro ó, inovação, transparência, excelência, associativismo, compromisso, performance, credibilidade, sustentabilidade, gente, gente, indústria, indústria, indústria é gente. E aqui está o mapa do estado do Mato Grosso. Aripuanã, Juína, Juara, Alta Floresta, Guarantão do Norte, Sinop, Sorriso, São José do Rio Claro, que é o nosso Sindinorte, Cuiabá, Barça Grande, Cáceres, Rondonópolis, todos os sindicatos aqui. Aripuanã, que é o Sindilã, Juara, Simava, Juína, Simeno, São José do Rio Claro, nosso Sindinorte, Barça Grande, Sindicera, Mato Grosso, Cáceres, Cia, Sindimec, Sinduscom, Alta Floresta, Simenorte e Simo Norte, Guarantão do Norte, Sindiflora, Sindusmade, Insinop, Sorriso Simas, Rondonópolis, Ciarçu, Sindimec, Sinduscom, Cuiabá, Bioid, Ciamat, CGMT, Cicop, Sincurt, Sinda Arroz, Sinda Energia. E aqui todos os sindicatos que é parceiro. E o CIPEN que congrega os oito sindicatos do Estado do Mato Grosso. E aqui algumas salas para uso dos sindicatos. A sala de reunião número um, aqui, está sendo ocupado ali. Aqui vamos empurrar. E nós temos vários compartimentos usados pelos sindicatos, né? Aqui é o Sindicato Energia, Sindimóvel, Sindimec, Cipan, Sinduscom, Sindiquime, Sindirepa, tudo na Federação das Indústrias. Aqui é a outra sala, uso exclusivo. E aqui o CIPEN. Estou aqui no horário do almoço, por isso que está vazio, mas está aqui, ó, CIPEN. A madeira é nosso negócio, manter a floresta viva é a nossa missão. Então, o CIPEN congrega oito sindicatos do Estado do Mato Grosso, setor de base florestal. E aqui a gente toma as decisões em conjunto, onde as ideias convergem. E aí troca ideia, tanto como a nível estadual, como federal. E também é discutido aqui na Casa da Indústria, na Federação das Indústrias, com todos os outros sindicatos. Às vezes tem projetos e ideias que convergem também com outros sindicatos de outros ramos de atividade. Centro Sindical e Federação. Então, é isso aí. Aqui é a Casa da Indústria, no Estado do Mato Grosso. O horário que o pessoal está descansando. A gente aproveitou para filmar aqui para vocês um pouco. Até o próximo vídeo. Não se esqueça aí de se inscrever e dar o like. Não se esqueça aí de se inscrever.